A polícia de Olímpia investiga um crime que aconteceu dentro do quarto de um resort na cidade. Marido e mulher, funcionários de uma empresa que presta serviços no local, foram encontrados mortos por um colega de trabalho. A polícia acredita que o homem teria obrigado a mulher a inalar caça e depois teria feito o mesmo. Eles deixaram uma filha de dois anos. O delegado que cuida do caso acredita que o crime tenha sido um feminicídio seguido de um suicídio. Edson Fernandes Lopes dos Santos, de 24 anos, e Rúbia Alves de Oliveira, de 22, foram encontrados mortos dentro do quarto onde dormiam, no terceiro andar deste resort em Olímpia. O casal foi contratado por uma empresa terceirizada para fazer a manutenção de uma pista de gelo aqui no resort. Eles são de Guarulhos. No quarto, não foi encontrada nenhuma marca de violência ou de briga. A polícia então acredita que os dois tenham morrido depois de inalar gás tóxico. Dentro do quarto, foi encontrado um botijão de gás usado na pista de gelo. A posição do casal na cama, o histórico de não agressão entre o casal e tudo mais, leva a crer que ele tenha dado gás para ela inalar, ela tenha tido uma parada, e em seguida ele pôs a mangueira de gás na boca e inalou quase um botijão inteiro de gás freon. Segundo o boletim de ocorrência, quem encontrou os dois mortos no quarto foi um outro funcionário do resort. Em depoimento à polícia, ele disse que o casal brigava bastante e que estaria em processo de separação. Ela havia descoberto um caso extraconjugal dele, não aceitava isso. Eles tiveram uma pequena discussão no domingo de manhã, presenciado por uma testemunha, mas não houve agressão, não houve ameaça, não houve violência. Nós pedimos o necroscópico, o exame toxicológico, e aí vai apontar a verdadeira causa da morte. Pois é, o resort enviou uma nota lamentando o ocorrido e disse que apesar dos colaboradores não serem funcionários efetivos do hotel, eles estão oferecendo apoio para a empresa e para os familiares, e acompanhando também a apuração dos fatos. Já a empresa que contratou os dois disse que Edson era um funcionário exemplar e que trabalhava já há cinco anos ali. Rúbia foi contratada recentemente e os dois foram para a Olímpia para trabalhar na manutenção da pista de gelo, como foi dito na reportagem. Disseram ainda que estão prestando toda assistência à família. O corpo de Edson foi levado para o estado de Alagoas e o de Rúbia para Guarulhos, na Grande São Paulo.